Você quer trocar de carro, mas quer uma grande oferta, afinal de contas, você merece o melhor, então vem pra cá, vem pra carro fácil, a gigante do Iniriu, que preparou para esta semana ofertas imbatíveis, olha só a primeira que tem pra você, aqui na carro fácil, este Citroën C4 Picasso, é um 2.0 câmbio automático, o ano dele é 2013, preste atenção, tabela FIP, 46 mil, aqui na carro fácil, só 39 mil e 900, eu disse, apenas 39 mil e 900, não dá pra perder, mais uma super oferta, tu e gota, RAV4, esta é uma 4x4, câmbio automático, com teto solar, o ano é 2010, por 46 mil e 900, só 46 mil e 900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e reserve agora este veículo pra você, afinal de contas, você merece uma grande oferta da carro fácil, mais uma super oferta, fique a ideia, esta é uma 1.8 Dualogic, é uma Adventure 2015, por 42 mil e 900, apenas 42 mil e 900, agora, olha só este Honda Civic, é um LXS, 1.8, o ano dele é 2008, é uma super oferta, por apenas 29 mil e 900, eu disse, só 29 mil e 900, é imperdível, não dá pra deixar passar batido, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, entre em contato agora com a equipe de vendas da carro fácil, a gigante do Indigo, mais uma super oferta, Volkswagen Crossup, este é 1.0, é um turbo, TSI 2016, bancos em couro, de 43 mil e 900, por apenas 41 mil e 900, eu disse, só 41 mil e 900, agora, pra fechar as ofertas aqui na carro fácil, nós preparamos pra você, esta EcoSport XLS 1.6, é uma 2012, de 34 mil e 900, por apenas 32 mil e 900, eu disse, só 32 mil e 900, então você quer uma grande oferta, vem pra cá, vem pra carro fácil, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você!